O edital para a nova unidade do pronto atendimento, que será construído em frente ao ginásio Flávio Cruz, no Berger, deve ser lançado ainda este ano. A garantia foi dada pelo prefeito Beto Comaceto. Nós iniciamos este projeto junto com a equipe da saúde e recurso federal. Uma boa parte é do município também o investimento e nós precisamos então modernizar. E é uma obra importantíssima para toda a região, uma obra bem centralizada. O investimento será de mais de 2,6 milhões, fora o terreno que já é da prefeitura. Eu tenho certeza absoluta que teremos várias e várias obras para cuidarmos. Nós temos a Praça do Pá que está sendo feita lá no Caíque e temos também a Escola Esperança, que é um projeto já iniciado e que tenho certeza absoluta que o caçador estará bem servido de obras.